Você sabia que a Marília, do livro Marília de Dirceu, uma hora ela é apresentada como loira com fios de ouro no cabelo, hora ela é apresentada como cabelo negro com uma noite? Como assim se no século XVIII nem existia colestom? Muito provavelmente o Tomás Antônio Gonzaga, autor dessa obra, se inspirou não só na amada dele, que chamava-se Maria Doroteia, para fazer esse personagem, esta pessoa, como também deve ter se inspirado em outras idealizações, em outras mulheres, em outros perfis poéticos de musas. Aí se enquadra muito bem esse poema na estética árcade.